Música Incêndio de grandes proporções numa fábrica de brita ecológica na capital. O foco atingiu muitas labaredas e pode ter sido uma resposta da população depois da morte de uma adolescente com suspeita de dengue hemorrágica. A imagem impressiona. Vai, vai fazer um vídeo lá. 2010 começou o catastrófico no Tarumã. Depósito existe no bairro há pelo menos dois anos. O incêndio teve início na madrugada por volta das três horas. Bombeiros fazem os trabalhos para conter as chamas. Labaredas chegam a mais de oito metros de altura. A defesa civil também está no local para fazer a desocupação das casas que ficam próximas ao depósito. A fumaça do pneu é tóxica. Se ela é aspirada, ela pode provocar intoxicação nos pulmões e, dependendo do calor, até provocar a queima dos pulmões. O pneu tem uma característica, que ele é altamente inflamável. Ele possui um ponto de calor muito elevado, o que prejudica e a queima fica constante. Muito difícil de combater. No depósito da fábrica de brita ecológica, o estoque é de mais de 3 mil toneladas de pneus. O incêndio atraiu muitos curiosos. Pessoas registravam as imagens no celular. O bairro Tarumã é apontado pela prefeitura como o que tem maior índice de infestação do mosquito da dengue na capital. Era nessa região que morava Jonathan Fialho da Silva, de 13 anos, que morreu no último dia 26 com sintomas de dengue hemorrágica. Alguns moradores levantaram a possibilidade de que o incêndio teria sido provocado. Uma espécie de protesto pela morte do adolescente. Acho que alguém colocou fogo aí? Eu não acho que alguém colocou, eu acho que demoraram para colocar. Eu não quero um filho meu morrendo de dengue. Não há informações sobre feridos. Em caso de inalação da fumaça, a orientação do corpo de bombeiros é procurar imediatamente um hospital. Apenas a perícia vai apontar a causa desse incêndio. Apenas a perícia vai apontar a causa desse incêndio.